Vamos falar sobre o pé calcador para a máquina caseira. Esse aqui é para costura reta, tem desse, tem mais largo que esse. E esse aqui é para a máquina caseira também, para zíper invisível. Você usa um lado e usa o outro lado. Você regula aqui, encaixa ele aqui. Na máquina caseira. Se você quiser chegar mais para lá, você chega para usar um lado. Se você quiser usar o outro, você chega mais para lá. É só regular aqui. Vem? Como que ele é. Ele é bom também. E esse aqui também é para zíper invisível. Dá para você botar de um lado e de outro. Entre plástico, isso. Para a máquina caseira. Você pode colocar zíper invisível com ele, fica muito bom. Então, agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chau. Vamos lá. Obrigado.